E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Acha que vai ganhar? Você tá de onda, ei! Pode ter certeza que pra mim você é um idiota, essa derrota meu mano agora cê anota, porque rimando desculpa a tuta, cê um boroga. Você tá ligado mano que você ramela, quando você tá na frente sabe eu rimata capela, pra você não que improvisa, você sabe que você não adiliza, por isso que na minha frente você o queda. Tamo aí rapaziada, cê tá ligado que eu sou verdadeiro, cê viu como isso é clichê? É o feitiço quanto o feiticeiro. Rimas em 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, Rimas! Só que eu nunca fujo de uma briga, por isso que agora eu dou continuidade, mostro minha capacidade, você tá ligado que eu vou nesse caminho? Até mandou um speed flow, só que esqueceu do dedinho, é! Com a rima você para! Ele esqueceu do dedinho, esse dedinho para na tua cara! Tchê, na minha frente você vai perder, o papel manda o patu, claro que eu esqueci do dedinho, É porque ele tava em p... Sera tá ligado, faz o rap improvisado, na minha frente você vai perder Cante, eu sei que isso é horrível, esse é o poder de uma rima clichê Viu? Não era o que cês queriam? É o Barreto, viu que tava perdendo e mandou uma putaria Por isso que nessa rima você peca Ideologia só quando tá vencendo o trono Tá perdendo, ele vira o dreca Não, irmão, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser Mas quando eu tô aqui é verdade Mesmo falando putaria, eu sei que eu posso Porque cristalha minha liberdade Você tá me entendendo? Faz o rima improvisado Eu tô mostrando várias versões de mim Se você não aguenta, você tá desclassificado Não, eu não tô desclassificado Você tá ligado, tu tá aqui Eu também às vezes falo bosta Eu gosto de adversário bom, por isso eu mando aqui minha resposta Só que pra mim você não é notório Então meu mano, você volta pro escritório Porque tá ganhando, te convém Quando eu tô perdendo, você foi muito contraditório E é isso que você faz Você não tem o poder da palavra Quando tá confortável, o dedinho é bom Quando você perde, você trava Essa parada Você tá ligado de improvisação O maior campeão da aldeia e o demônio Tá na palma da minha mão Eu quero vencer Então pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos de coração Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate e volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto Então bora lá continuar assistindo o vídeo Irrelevante Irrelevante Te quebro com uma ponte Sem significante Você vem Faça rima que convém Eu sei que é um freestyle Foda lama Da época da estudante Smae cama Que eu faço o versado Você vem com a culo Não deixo você desmembrado Porque os dois Rimavam na estudante Só que não estudou nada E eu vim pra ser estudado Lembro de estudante Você foi amassado Eu lembro Da nossa batalha Que eu fiz o folkode Se você amassado Fosse improvisado Você é cagado Na verdade é o mado Não improvisado É que você ficou bem famoso Com a minha cara lá nos Compila Yeah, uh-huh Yeah, uh-huh I can't know it Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Tama, né, meu mano Sabe que sua casa cai Drenas vai rimando Sabe que eu sou sensei Até porque de rima Sabe que eu sou seu pai Só que para mim Cê se p... Cê virou freguês, eu não travei E se o Doug foi Detroit, nessa cê se fode Sua casa cai, eu sou o Kaioken Ou eu sou o Kenkai, só que você é o filho Mano, então respeita o pai Na verdade não, você não é inteligente Usa risco pra ducão Porque cê tá bom na minha frente Eu sou o cara que tá incomodado Eu faço vez improvisa Tu será bom, mas tá se acomodando Não, eu não tô me acomodando Me acomoda em todo cômodo Não sou dragão de cômodo, mas cômodo Uma pantilária na sua cara, vocês sabem que eu rimo Meu mano, eu tô dentro do âmago, do estômago Não tô gordo estômago, tô fazendo isso daqui Sabe que eu, que meu mano, é sem suporte Na verdade no estômago eu mato o traquinho Porque o flow é mais forte Você fala de traquina, é bolacha, não escracha Percebeu que eu trago o elemento É traquinas ou é borracha Que é pra você no meio, já vira o meu passatempo Isso que é pra você Aleluia do passatempo, eu tô fazendo memo Essa improvisada vem de passatempo Às vezes você tá perdendo Às vezes você fodeu, o macacá tá destravada A macaca tá destravada, rima improvisada Você tenta rimar e você se engana É claro que a macaca já tá destravada Hoje na sua cara conheço o pente banana O grano se faz aqui, me não inflama Sabe que eu já faço mano aqui, sabe se você se engana Passa a minha B, B1 e B2, banana de pijama Não, na verdade, rima que você se acostuma A pente banana, tá cheio de bala Você descascou e não viu rima nenhuma Isso tá foda, uou, rima na roda Essa aqui é a obra prima Se é pente banana, eu curtei e virou minha vitamina Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio Deixa o like, se inscreva no canal O que você tá achando do vídeo Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada Qual batalha que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo Qual o melhor MC, qual o melhor bate e volta E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante Deixa aqui nos comentários Então bora lá continuar assistindo o vídeo Tô vendo um MC clichê, MC Quem que é na pista, eu não sei Vou dizer, essa é a minha conquista O MC clichê, vejo sua espécie à vista Mas quando é assunto é rimo, o J é especialista Meu Deus do céu, isso sim que é ser clichê Você ataca, rima fraca, eu só faço de responder Tudo bem, pra mim você já repara O que eu vejo é um band-aid Já veio preparado pra punch na cara Por isso não colabora Eu vi com o band-aid porque eu me lesionei lá fora Sabe que é como se eu estivesse lá na minha casa Me machuquei lá fora Aqui dentro eu não sinto nada Ele lesionou lá fora Tô num argumento Cê sabe, nós ignora Esse MC sem talento Ele lesionou lá fora Vai se lesionar lá dentro Parece o Arrascaeta Lesionado a todo tempo Lesionado a todo tempo E cê arruma treta Aí Carlos Alberto Cê tá afim de uma caneta Não sei Por isso cê tá bacana Então faz o seguinte Vai chorar no seu programa Eu não choro no programa Esse aqui tá de piada Cê quer uma caneta Pra escrever suas decoradas Falou Carlos Alberto Não, mano, eu não preciso Ele aposentou com uma caneta Eu te aposento com o improviso Cadê? Que eu não tô vendo Eu improviso nas ruas Eu quero uma caneta assim Pra escrever as ruas Porque você é decorado aliado Machuquei o supercílio Matei superestimado Superestimado não O aplaudei aqui A rima pesada Na levada de um belo MC Você quer o Carlos Alberto Chora igual Peppa Pig JP só tem de trio Igual ele A Champions League Palmas, família Cadê as palmas? Gosto de fazer rima na hora Fazer rima já tá nos meus planos Cante rimando né Sérgio Moura Quebro sua perna Eu sou Sérgio Ramos Ei meu mano Você tá ligado Presta atenção Que o cante faz o que te resta Quando cê ganha o roubado do mic Meu mano Ninguém fez protesto ou palestra Tudo bem Mas eu não queria isso Até porque eu nem choro demais Cê é Sérgio Moura Cê é Sérgio Ramos Escrevo poesia Eu sou Sérgio Vaz Esse cara agora com as minhas alegorias Sabe porque na verdade o cante é Moura No beat, trap ou bumbap A palma bateria Presta atenção Isso é rima na hora Mano eu faço free Cê é Sérgio Vaz Então Sérgio Vaz embora Essa rima eu já ouvi Presta atenção Que o nível eu aumento Tá me tirando Jamais vou desacreditar Do seu talento Vai desacreditar Depois falou Tomar um pau Pro Dudu Esse MC Mas depois do estadual Ele me deu um abraço Cê é falso Pelo visto Abraço foi de sucuri Aê Maluco Eu já não te vi Cê sabe né meu mano Agora nós te deslobra E como o seu abraço Foi de sucuri MC falso na batalha Apolo cobra Como você olha para mim E fala isso Presta atenção meu mano Que eu passo a visão Qual foi Apolo Tá depressivo Encosta ali caralho Dá um abraço Nos ilusão Cê sabe como que foi E mano Agora sabe Cati não te deixa em trás Aê Qual foi Apolo Cê tá depressivo Pode ir lá Dar um abraço Nos ilusão E demorou Se eu tiver depressivo Eu abraço Porque é o abraço Que hoje em dia Salve irmão Aê Cê não tá entendendo Porque aqui no palco Cê não é em si É muito fácil Fazer piadinha Com depressão É nosso que nasce o mineiro Por aí Só que eu não fiz piada Eu faço improvisação Se eu capaço Porque quando eu não batalhei Você tava no espaço Presta atenção Não faço piada Pra mim meu mano Você é um capaço Porque quando eu tava depressivo E saí da aldeia Quando que cê apareceu E foi lá Me dá um abraço Quando eu apareci Minha rima é bonita Nunca te sobe no palco Já falam tanta coisa E de repente Mano, a patria já grita Não deu pra entender Sabe qual é o engraçado Do seu verso Que se limita Eu concordo Não fui te dar um abraço Nem te conhecia Mas que adianta subir no palco E cometer a mesma fita Vamos pra essa batalha Obrigado de coração mesmo A todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou um Top 15 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rimeu Solo HD Rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar No conteúdo Qual batalha Que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha Que merece reconhecimento Aqui no canal Rimeu Solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimeu Solo HD Aqui